E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu sei que vocês gostam muito aqui no canal, que é o Uber de Audi R8. Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou fazer Uber com o meu Audi. E galera, o negócio é o seguinte, eu tô com uma conta aqui de motorista do Uber, tá ligado? E o carro que eu cadastrei aqui foi o carro de um amigo meu, que é um Nissan Versa. E galera, o lance desse vídeo é o seguinte, pra fazer essas corridas eu não vou tá com o Nissan Versa, eu vou tá com esse carro aqui, ó, que é o meu Audi, né? Um R8, motorzão aqui, ó, motorzão, vou mostrar o motorzão pra vocês. Olha aqui o motorzão da criança, mano. Cês acham que é forte esse motor? Hã? Se liga! Vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra cês ouvirem o ronco. Ó, se liga aqui, mano, no ronquinho da criança, tá ligado? Se liga no ronquinho. Olha isso. Mano, cês acham que na hora que o passageiro vê esse carro aqui chegando, com esse barulho, como será que vai ser a reação? A gente vai descobrir nesse vídeo de hoje, fazendo um Uber com o meu Audi R8. Já vou pedir a ajuda de vocês aí, que gostam desse quadro aqui no canal, deixando o like nesse vídeo com força, carimba o dedo no like. E quem é novo, tá chegando aqui agora e quer mais vídeos igual a esse, se inscreve aqui também. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, o meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos sair daqui de casa e vamos começar aqui o nosso Uber de Audi R8. Bora lá! Rapaziada, estamos chegando perto aqui do local do primeiro passageiro. E, mano, quero muito ver qual que vai ser a reação, tá ligado? Minha câmera de fora deu pau. Então, tô torcendo aqui pra ela gravar tudo, tá ligado? E não tô torcendo, mano. Trado de cima ali, tá ligado? Ó, aqui vamos. Aqui vamos. Que jeito, hein? R8 aqui, ó. Chegaram aqueles vinhos lá pra fazer cinco, peraí, né? Ai, 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 acho que é aqui. Acho que é aqui. Oi, você é o Vinícius? Isso. Pede o Uber? Pede. Tem esse carro mesmo? É esse aqui mesmo. Ah, então precisa mais trancão? Oi? Pode entrar? Pode entrar. Tá trancado. Tá trancado? Entra aí, entra aí. Beleza? Beleza. Beleza. Viu? Oi. É. Rua Santos? Isso. Mil e trezentos. Estranhei, tá? Vamos com o carro lá. Aqui pertinho, pô. Isso. Tomar cuidado, pedir essas corridas curtas. Porque os motoristas aí que não andam aceitando, viu? É, é verdade. Ainda boa sorte hoje, hein, velho. É verdade. Você tem uma linha equipada aqui pra transportar na qualidade, sabe? Rapaz, é a primeira vez que eu mando um carro desse aqui. Ô, louco, sério? Sério. Então, rapaz, tem que deixar uma nota boa pra nós lá depois. Ah, pode deixar. Mas deixa aquela gorjeta lá. É, deixa aquela gorjetinha lá. Tá por perto aqui, ó. Tem que subir aqui, né? Isso. E depois eu já... E já... Isso é forte mesmo? Não. É, é um pouco veloz. É. É verdade. Eu quero ver se a gente não pegar, né? Ah, mas pega, hein? Não pega nada. Ah, mas pega. Ó, R$2.200, R$1.200. É perto da esquina ali, né? Ah, bacana. Ah, pode. É uma linha forte mesmo, hein? Primeira vez que eu mandei. O preço vai ser o mesmo mesmo? Hã? O preço vai ser o mesmo? O preço vai ser o mesmo. Você tá... Você tá no cartão, né? Tá no cartão. E... Já tá pago aqui, então. Ó, vai pra finalizar aqui, ó, Vinícius? Tá. Se puder, só deixa uma nota boa pra nós, ó. Sim, sim, tá. Beleza? Ó, obrigado, hein, velho. É depois. Quem sabe eu pego pra vocês. Ó, quem sabe da próxima não aparece aí de novo, né? Não. Parece que curtiu aí o Uber de R8, hein, velho. Parece que gostou. Mas é o seguinte. Vamos... Vamos andando aí. E... Vamos esperar aqui, ó, a próxima corrida. Vou até estacionar por aqui pra aguardar aí, ó, a próxima corrida. Beleza? Bom, vamos esperar aqui. Vamos esperar. Na hora que aparecer, eu já volto em cena. Alguns momentos depois... Aí, rapaziada, pintou uma corrida aqui. E por perto, hein, mano? Fala, bro. Oba! Beleza. Tirou a foto. Tira, 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 tira agora. Aí, é nóis. Tamo junto. Acompanha lá tudo, hein. Tamo junto, valeu. Rapaziada, tirou uma foto aqui. Escrita ali gente boa. E, mano, parece que tá aqui perto. Tem que dar uma volta aqui. Vamos que vamos. Ana. Uma mulher, hein. Vamos ver. Ai, ai, ai. Vamos. Aquele pique. Cor de R8, hein. Que vocês queriam. Aí, de volta o quadro, moleque. Corzão de R8. Você é louco, tio. Você é louco. Ai, ai. Vamos, rapaziada. Vai, ai. Minha mãe tá querendo aqui. Calma, mãe. Não para, calma, mãe. Aê, mãe. Já tô em casa. Vamos voltar aqui pra nossa corridinha. Vai. Bem subindo aqui já. Que fama, rapaziada. Que fama, mano. Ixi, eu errei a rua, mano. Ih, rapaziada. Eu errei a rua. Tem que dar a volta, perdão. De novo, errei a rua. Poxa. Poxa, 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 hein. Bom, vamos dar a volta, né. Vamos dar a volta aqui no barulho, mano. Errei a rua, tio. Eita. Eita. Tá, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali, ó. Chegando no novo passageiro aí. A gente volta com o vídeo aqui. Pra ele não ficar com aquele vídeo longo, já vai deixando o like aí. Que ajuda a gente demais, beleza? Deixa o likeão nesse vídeo. Rapaziada, nessa próxima aqui. Passageiro, Ana. E aqui, de qual que vai ser? Aqui já é, mano. E aqui, né. Os caras que vêm aqui vazou para tudo aqui. Vamos lá, relaxa, 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 gente. Esse Celta, o que que esse Celta tá fazendo, gente? O que que esse Celta tá fazendo assim, quebra, santinho? Cadê, mano? Isso aqui, aqui. Oi, Ana. Viu, você pediu um Uber? Sim. Pediu? É, é, é. Pode ser aqui? Vai, rapaziada, eu quero ver, hein, mano. Viu? É... Espero só que não tenha problema aqui. Eu perdi a minha máscara, tem problema? Não, não, tranquilo, relaxa. Tem álcool em gel em casa lá, eu passo depois. Viu? É... Tem gente que acaba não gostando, porque às vezes eu trabalho com esse carro aqui. Não, eu ia perguntar agora, né. Qualquer coisa eu peço desculpa, viu? Você tá indo ali pra JK? Isso, na Festela, né? Festela. Isso mesmo. Comprar uns negócios de festa lá. Meu aniversário amanhã. Seu aniversário? Aí sim, parabéns, hein. E você, você é solteiro? Eu? Eu não, eu não sou solteiro não, viu? Você faz corrida por aqui lá? Olha, é bem difícil fazer, eu faço de vez em quando, assim, sabe? É, eu passo mais por um hobby, assim, e tal. Não, é porque... É um hobby de conhecer pessoas novas? No Uber a gente sempre conhece pessoas novas, né? Tipo assim, é o tempo todo entrando gente nova, né? Entra de tudo que é tipo de pessoa no Uber, o negócio é doido, viu, moça? Tem que ver. Não, eu pego aqui. Mas eu respondo, você faz corrida particular, você não faz? Olha, eu acho que não, viu? Bem difícil, assim, sabe? E eu tinha uma prévia de aniversário lá em casa, mais tarde. Sério? Ah, então, mas não dá, então eu namoro, assim. E eu só tô fazendo as corridinhas aqui mesmo, mas é logo ali já, né? É, logo ali. Logo ali, então. Uma pena que você namora, viu? Tô louco. Mas faz parte, né? Faz parte. Cadê? Cadê? O que é? É desse lado ou desse? É desse. Ah, mas... Desse lado aqui? Isso. Pode deixar ele na frente. Mas se você quiser pegar meu WhatsApp, caso você ficar solteiro, você vai mandar uma mensagem. Não, não, fica tranquila. Vai ficar na paz, sabe? Não é nesse aqui? É aí mesmo. É aqui? Não é o nome, né? Bom, tá no cartão aqui a corrida. Tá no cartão, né? Aham. Certinho, obrigada. Beleza, obrigado, viu? Espero pegar você como mover mais vezes. Tchau, tchau. Quase de água. Passageiro. Passageiro aí foi meio suspeito, hein? Rapaziada. Bem estranho, viu? Radar semafórico reportado à frente. Beleza, beleza. Mano, olha o que foi. É, vocês viram, rapaziada? Tô nem em cima, hein, mano. Tô nem em cima. Essa testou minha fidelidade mesmo, hein? Você é louco. Eu tô fora. Saia! Saia! Bom, vou fazer o seguinte, né, mano? Vamos continuar aqui, atrás das corridinhas. Vamos que vamos, daquele jeito. E na hora que cantar uma outra corrida, eu volto aqui com vocês. Vamos achar um lugar aqui pra gente parar, né? E aí, a gente sai na outra corrida, a gente volta. Estacionar por aqui mesmo. Aqui mesmo. Vamos fazer uma corrida, a gente volta. Aí, aí. Deixa o like, hein? E aí, aí. Ih, rapaziada Olha esse passageiro Ó, rapaziada, tão voltando Mano, se eu não encontrar ele Eu vou ter que cancelar a corrida, né, velho Poxa Agora eu tô sentindo o que algum super passa na vida, velho Mano, eu passei ali E não vi nem sinal de ninguém, tá ligado Será que não é trote, mano? Caraca Bom, aqui vamos, né A gente decidiu fazer Uber por um dia A gente tem que estar sujeito A passar pelos problemas aí que Que os Ubers passam também, mano Ó, a localização é logo ali, depois da esquina, mano Vamos ver, vamos ver Ali depois da esquina, mano Vai, rapaziada Vai, tio Vai Ó, rapaziada O carrilho quer sair Poxa, mano É o cara cumprindo, hein, velho Tô passando um trote, mano Um trote na piscina Uma hora depois Rapaziada, eu mandei uma mensagem aqui, mano Onde você está? Ele mandou assim Aqui na frente Galera É a última vez que eu vou tentar, mano Senão eu vou ter que cancelar, velho Eu acho que eu já gastei aqui, mano Uns 30 reais de gasolina Tá ligado? Dando volta no quarteirão Tentando encontrar esse passageiro Vou mandar aqui, ó Tô chegando Um carro vermelho Não é O Versa Vamos lá, isso Vamos parar aqui Um carro vermelho Opa, você quer o Matheus? Isso, você é o Uber? É Pra fizer você aqui que eu não tô com o Versa É o carro vermelho Tem problema ser esse aqui? Não, tem não É? Travar aqui pra você? Tem Pra você estar aqui Meio diferente É, você vai ali no Burger King da Ginópolis? Isso Tranquilo Deixa eu ser de cabeça Não vou nem olhar no mapa isso, hein Então vamos, né Bem diferente o Uber, hein É, então Tem um pouco mais Um pouco mais O que é? Bem diferente mesmo, hein Então foi difícil te encontrar ali O que aconteceu, cara Nossa, eu dei umas Fui duas vezes ali e não te encontrei Você tava lá pra dentro ainda? Tava Tava lá Ai, apego, hein Mas eu tava quase desistindo Não, mas quem vai adivinhar que vai vir um R8 pegar de Uber? Então, velho Tipo assim, geralmente o pessoal Tipo Tá lá na frente já e tal Esperando, né Aí dessa vez eu não Não vi É que meu verso estragou Daí eu tive que vir com esse aqui, sabe Mas não é sempre que eu faço não Porque acaba gastando muita gasolina Acaba nem compensando É, não acaba compensando muito não Daí eu fico bem-vindo com ele aí Mas espero que não seja um problema aí pra você Não, tranquilo Tranquilo Tá no cartão, né? Tá Tá, tá certo Beleza Não tá, né? Então, vamos aí Quer que eu coloque uma música aqui? Ah, pode ser, cara É O que você escuta? O barulho da... O barulho da loucurinha Você não acha bom você andar mais devagar não? Acho Não acha bom andar mais devagar não? É que você pediu música Você quer música pros meninos? Eu pedi um Uber, cara Não pedi uma noite devagar não, hein Ah, você pediu uma música? Eu coloquei isso aqui Que isso aqui é música pros ouvidos, né? Ah, né? Música pros ouvidos isso aqui, velho E aqui é bom que tipo assim Se tem o preço é o mesmo E chega igualzinho O ar-condicionado sempre tá gelando, né? Ah, mas eu quero chegar no meu destino, né? Não quero... Não, mas o destino já tá por aqui já, né? Já aqui? É lá dali, né? É ali descendo, né? Não, mas... Eu já vi rápido demais, né? É... Eu vou ligar lá na plataforma do Uber lá, cara Para o Matissei, o Matissei, o Matissei, o Matissei... Por quê? É assim que sou? Então eu sei nem cobrar essa... E tem o serviço de gorjeta também, se puder deixar uma gorjetinha, cara É que é que eu dou uma gorjeta pra você aí, né? Sério, velho Pô, eu dou uma gorjeta, eu dou, né? Você tem que ajudar o trabalhador, meu foda Não tem o serviço de entrega dia e outro, não, velho Então, velho Então, velho Ó, é por aqui? É, pode ser aqui mesmo Pode parar aqui mesmo? Pode Mas deixa uma nota boa lá, viu? Não, deixa uma nota do cacete, mano Ô, louco, mano Você tem que aprender a tratar a cliente melhor Ô, louco, mano Trata eu ser bem, velho Você vem trabalhar desse jeito aí, fazendo entrega desse jeito Eu tenho família pra criar, rapaz Ô, louco Você é um pau porra, rapaz Ô, louco Olha aí, rapaziada O cara ficou brabão, mano Ficou brabão Mano, a bateria da câmera aqui, ó Parou, tá ligado? Tive que puxar o celular rápido demais, rapaziada Mano, o cara ficou pistola, hein, mano Falou que vai dar uma nota ruim pra mim Esse pode, mano Tem que dar uma nota boa, mano Tem que dar uma nota boa, né Foi buscar o cara de R8 Ainda gastamos gasolina andando ali Até encontrar ele, mano Que o cara colocou um lugar e nem tava no lugar, mano Ô, louco, rapaziada Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí Nesse vídeo, mano Deixa aí nos comentários Eu vou parar por hoje essas corridas aqui, mano Vou parar por hoje, entendeu? Que já tá dando prejuízo Tá saindo caro Então, ó Vou encerrar esse vídeo por aqui Amanhã eu tô de volta Depois da tarde eu tô de volta Tô de volta toda hora aqui no YouTube Deixa o sininho de notificação aí Ativado pra você não perder nenhum vídeo E, bom Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima Deixa nota 5 aí pra mim, beleza? É nóis Valeu E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!